A oportunidade faz parte do projeto Recomeçar, parceria do Tribunal de Justiça com a Fundação Instituto para Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Foram selecionadas pela vara de violência doméstica em torno de 14, 15 mulheres que serão agora avaliadas pelos cirurgiões plásticas que atuam nesse programa e desta avaliação serão então selecionadas aquelas que tem condições de sofrer intervenção cirúrgica ou que tem que ser encaminhadas para um outro tipo de atendimento As vítimas escolhidas a partir dos processos de violência doméstica passaram por avaliação médica nesta sexta-feira Nesse atendimento hoje, nessa avaliação já fazemos a solicitação de exames pré-operatórios e planejamos operar essas pacientes entre 40 e 5, 60 dias nós deveremos realizar esses procedimentos cirúrgicos O projeto será contínuo e os processos avaliados para que mais vítimas possam fazer parte e conseguirem a cirurgia A partir do projeto que está sendo concretizado na data de hoje, mais mulheres vão aderir e vencer essa desconfiança vencer esse medo para poder retomar suas vidas e superar essas marcas físicas e trabalhar para que as marcas que ainda persistem em suas almas sejam superadas A reunião que detalhou o projeto foi realizada nesta sexta-feira A desembarcadora responsável pela coordenadoria da mulher ainda falou sobre como devemos trabalhar a prevenção da violência doméstica A informação, a conscientização e sobretudo a educação são metas que nós temos que perseguir Daí porque nós também lançamos o programa, a campanha Todos por Elas, que tem esse objetivo O objetivo O objetivo Obrigado.